A proposta orçamentária para o ano de 2017 foi entregue pelo governo do estado à Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira. No Palácio Piratini, o projeto foi apresentado pelo governador José Ivo Sartori, o secretário de Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional Cristiano Tati, o secretário adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bins e o líder do governo na Assembleia, Gabriel Souza. Segundo o governador, a proposta foi construída em bases reais de receitas e despesas na busca da sustentabilidade financeira do estado. Hoje é o dia de entrega da peça orçamentária que, na verdade, no seu conteúdo reforça e reafirma também os compromissos e valores que nós emprestamos para a LOA, valores que são para nós de transparência e de realismo e da coragem de compromissos de buscar a sustentabilidade financeira do estado do Rio Grande do Sul e, com isso, fazer a recuperação dos serviços públicos para que eles possam ser prestados sempre com maior eficiência e com um bom destino para a sociedade. Todos nós entendemos que o equilíbrio financeiro não é um fim em si mesmo, é uma condição para que o estado possa fazer mais no social, mais na segurança, mais na educação e mais na saúde. O secretário, Cristiano Tati, destacou que o orçamento prioriza as áreas de saúde, educação e segurança. O projeto deve ser aprovado em plenário até 30 de novembro. Nós pegamos uma série histórica e a gente verifica que todos os itens, como saúde, educação e segurança, tiveram um incremento muito maior do que a inflação nesse período. E nós queremos oferecer esses números, que pegam, na verdade, três governos diferentes, para que a população também faça uma análise do que ela está gastando a mais em cada um desses poderes, em termos reais, em relação à qualidade dos serviços que são oferecidos. Legenda Adriana Zanotto